Leila, que linda essa caneleira, sério. Gostou? Que linda, linda. Quantos quilos você colocou aqui, Gi? Dois quilos. De areia? Dois quilos. Dois quilos. Tá, dá pra fazer com mais, quiser? Dá, com mais, com menos. Essa aqui é menorzinha, a gente vai fazer com um quilo, tá? Tá. Dá pra montar uma mini academia em casa, né? Dá. Com caneleira de um quilo, dois quilos, três quilos, cinco quilos. Quanto quiser. E com uma calça jeans você pode fazer. Usar a perna da calça jeans. É a perna da calça jeans você usa aqui? Essa eu tinha um jeans lá separado, mas você pode usar. Você fala assim, ah, vou comprar um jeans? Não vou. Tem uma calça jeans velha lá? Vamos usar a perna. Vamos ensinar a fazer, então. Como é que é? Certo. Eu vou precisar de um tecido aqui, ó. Ó, dá certinho uma perna de calça jeans, tá? Deixa eu ver. Inteiro. Aqui, gente, ó. O que você fez aqui nesse canto aqui, Lili? Eu deixei ele mais pontudinho, Lu. Esse molde tá no seu Facebook? Eu chegando em casa já coloco pra vocês. É, ateliê Leila Lima, meu Facebook da Leila, tá, gente? Pra pegar os moldes lá certinho. Ok. Eu dobro ao meio, tá? Dobrei ao meio, coloco o molde, risco e corto. Você dobrou no avesso, é assim mesmo? É. Tanto faz, se quiser dobrar do outro lado, tá? Direito com direito, é. Vai ser sempre direito com direito, depois eu vou desvirar. Tá bom. Tá? Dobrei. Passo uma costura aqui embaixo também pra fortalecê-lo. Tá bom. Pra ajudar. Passo uma costura aqui, aqui e venho até aqui só, tá, gente? A primeira costura. Então, peraí, a costura é nesse lado aqui dobrou. Dobrou. No bico aqui. Até aqui mais ou menos. Até aqui mais ou menos. E aqui também. Eu fecho essa outra lateral, venho até aqui. Tá bom. Tá bom? Perfeito. Aí ele ficou assim. Deixa eu ver. Aí ele ficou assim, ó. Ah, ficou uma canoinha. Uma canoinha. Aí eu vou desvirar ele. Ele já é mais durinho pra desvirar. E antes, peraí, antes de tudo, eu vou fazer assim, Lu. Pego aqui o velcro, tá? Eu vou costurar antes. Ah, você vai costurar o velcro antes? Antes, pra ficar mais bonitinho. Porque depois também é difícil pra costurar, Lu. Eu vou colocar um aqui do lado de cima e esse outro aqui do lado de baixo. Oxi, por quê? Porque na hora que eu desvirar, senão não vai ficar certinho. Ah, entendi. Tá? Primeiro eu costuro, tá? Primeiro eu costuro ele lá. Aí depois que eu costuro essa outra parte. Ah, depois faz a canoinha que você tava falando. A canoinha. E ela vai ficar assim, tá, Lu? Tá. Desviro ela aqui. Ela fica mais durinha. Olha lá o velcro lá. Olha o velcro já tá costuradinho. Entendi. Porque daí vai ficar certinho, tá? Olha, mas com jeans fica tão resistente, né? Fica bem resistente. Arrasou, sabia? Aí, depois que eu desvirei, Lu, eu vou passar uma costura aqui, ó. Pra reforçar essa costura, tá? Reforçar ainda mais um pouco, né? Passei. Aí eu vou fazer o seguinte, Lu. Eu vou dobrar ela em quatro partes. Pra eu fazer uma marcação que eu vou fazer as bolsinhas. Ah, que é a marcação da... Pra colocar as areias. Porque senão ele não fica... Não molda no corpo. Entendi. Eu dobro em quatro. Marco ali. Faço as marcações, né? Dobra e dobra. Igual, hein, gente? Senão eu vou ficar tudo torto a sua carreira. E faço quatro, tá, Lu? Tá bom. Faço quatro daqui. Começa daqui, daquela marcaçãozinha aqui, tá? Certo. Aí eu faço as marcações, aí eu passo a costura, Lu. Fiz as marcaçõezinhas e passei a costura, ó. Aí eu dobro, depois que eu fiz a marcação, eu dobro tudo isso aqui antes de passar a costura. Porque a hora que eu passar a costura vai ficar certinho, tá? Tá. Eu dobro aqui, tá? Dobrei toda a volta aqui. Aí eu venho e passo a costura. Costura tudo? Costuro... Não, só passo a costura aqui, ó. Ah, tá. Só aqui. Só aqui pra fazer. Tá. Aí aqui vai ficar abertinho, tá? Aqui é pra colocar a areia. Pra ficar a areia. Aí você coloca no saquinho. Ah, Leile, é isso que eu ia te perguntar. Ah, você coloca no saquinho, areia. No saquinho. No saquinho. Que excelente. Pra não ter o perigo ainda. Mesmo sendo resistente, pra não ter o perigo, né, Lu? E é aqui que a gente vai pesar, né? Você vai pesar o saquinho, divide. Sempre em quatro, porque é mais fácil pra dividir. Aí eu coloco aqui o saquinho, ó. A abertura tá... O saquinho dobrado. Tá. Você vai dar nó desse saco aí, não? Eu vou dar nó. Depois que eu coloquei todos, eu dou um nozinho, né? Depois que eu coloquei... Tá no peso exato? Coloquei. Aí eu vou passar uma costura total pra fechar. E aí fica assim? Aí fica assim. Ah, meu bem. Aí você tem a primeira sacada, né? Sem desculpa. E quanto custou pra fazer esse tipo? Eu comprei o velcro. Foi quatro reais que eu gastei de velcro. Quatro reais? Quatro reais. Esse tiquinho aí de velcro? Não. Todos esses velcro aqui eu gastei quatro reais. Quanto de velcro deu? Acho que foi 20 centímetros que eu comprei. Deu pra fazer quantas? Quatro. Quatro, cinco. Vai dar pra fazer... Um, dois, três pares. E areia você pegou aonde? É porque é emprestado o vizinho. Então no total fica quanto pra fazer? Uns cinco reais? Cinco reais? Se for, Lu. Cinco reais pra fazer? Não, não, não. Nem isso. Nem isso, né? Nem isso, Lu. E tem caneleira aí que a gente tá... Você pode usar a calça em casa? É, então. A ideia é reciclar. Se não for uma calça pode ser um tecido mais resistente que você vai usar. Um sarja, um jeans, tá? É, né? E dá pra vender por quanto? Por quanto que tá? Ai, menina, tem caneleira aí de até 40 reais, dependendo da caneleira. Uns 20 reais, Lu. Uns 20. Uns 20, assim tá bom, né? É. Acho que dá pra vender, olha, pra lucrar bem, pra todo mundo comprar, um par, né? De caneleira. Se a gente tá gastando, em média, uns 5 reais, se você vender o par por 15, né? Dá um lucrinho, né? Ou por 20, vai? Um par, 20, então. Então, tá. Tranquilo, tá bom? Ótimo. Não sou muito boa de conta, de negócio, não, mas eu acho que vale a pena. Certo? Adorei. Obrigada, Leila. Obrigada. Um beijo pra todas as meninas, tá? Que meninas? Ah, pra todo o pessoal do Facebook que eu encontrei sábado, que eu vivo encontrando, eles mandam um beijão pra você, um beijo muito grande. Leila foi lá no Tarobá, no bairro, foi super legal, né, Leila? Sempre vou precisar. Tava cheio, né, menina? Quase não consegui conversar com a Leila lá. Aliás, a gente não conseguiu conversar.